Solicitamos às senhoras e senhores que desliguem o som de seus microfones e aparelhos celulares. Pedimos ainda que não se esqueçam de anotar seus nomes no bate-papo chat para registro de presenças e confecção de diplomas. Senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde. Hoje, 26 de março do ano de 2024, associados e convidados reúnem-se na modalidade presencial e virtual via rede mundial de computadores e internet na plataforma Zoom para a sessão solene de abertura do ano sociocultural do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, a Casa da História Militar Brasileira. Presente nesta sessão, destacamos as seguintes autoridades, personalidades e convidados. Vice-almirante veterano José Carlos Matias, antigo diretor do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. Vice-almirante veterano Gilberto Santos Kerr, diretor do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. Desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, professor doutor Sebastião Amoedo de Barros, nosso primeiro vice-presidente e membro do corpo docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O general de brigada Carlos Augusto Ramírez Teixeira, antigo diretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército. Coronel veterano Antônio Excelente Guidera, presidente da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, âmbito nacional. Engenheiro, professor Israel Blasberg, nosso decano. Coronel material bélico veterano Ricardo Aversa, gerente do Escritório Regional da Popex, no Rio de Janeiro. Professor doutor Manuel Rolf de Viveiros Cabeceiras, do corpo docente da Universidade Federal Fluminense. E o tenente coronel PM Pazini, representando o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos os presentes, respeitosamente aqui em suas residências ou locais de trabalho, a cantarem o hino nacional brasileiro, poema de Joaquim Osório Duque Estrada e melodia de Francisco Manuel da Silva. Movimento ao vívo j driverza- rescrolle dos di منつê Dino Saaleiros Cabeceiras, do corpo docente da Universidade Federal Fluminense. Pas, patroga de Joaquim Osório Duque Estrada eデon Vicerceira, do corpo docente da Universidade Federal Fluminense. Presidência d'áliga da Universidade Federal Fluminense, do corpo docente da Universidade Federal Fluminense. Movimento ao povo ciclfounder e pedido,ро BYABCEC, do corpo docente da Universidade, do corpo docente da Universidade Federal Fluminense Dino Rligarend wn Historical Palmaço de Arquivo, Trecero do Torqueiro de buttom ou buses, volto essential. Obrigado. 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 O GHMB é uma associação civil de caráter cultural e científico, destinada a promover estudos de geografia, história militar, estratégia e geopolítica, bem como incentivar o culto cívico de vultos, atos e fatos gloriosos da história militar brasileira. Em entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, o Instituto não é subordinado ao Ministério da Defesa ou a qualquer órgão cultural, militar, oficial ou não. Não admite nenhum tipo de discriminação quanto à raça, sexo, credo religioso ou pensamento político. São seus objetivos manter viva a memória nacional quanto a vultos, atos e fatos de nossa história militar. Realizar pesquisas, estudos e investigações sobre fatos, vultos e episódios históricos, visando ao seu melhor esclarecimento. Manter seu quadro social atualizado quanto às conjunturas nacional e internacional, a evolução do pensamento estratégico e as ameaças reais ou potenciais, tudo na área do conhecimento de sua atuação. Incentivar o estudo da geografia, da história militar, da estratégia e da geopolítica, nos estabelecimentos de ensino militares e civis de terceiro grau, nos níveis de graduação e pós-graduação. O presidente do Instituto fará uso da palavra, abrindo esta sessão solene. Tec, meu amigo, boa tarde. muito obrigado a todos pela presença aqui estamos abrindo a primeira sessão deste ano de 2024 sessão solene, onde nós faremos a abertura do nosso ano sociocultural agradeço antecipadamente a presença de todos, nós teremos aqui uma sequência, não é? você ainda vai falar então, apenas as palavras para dar como aberta esta sessão solene declaro aberto o ano sociocultural de 2004 a sessão inaugural 2024 esse era para o fim no final, declaro aberto então vamos recapitular declaro aberta a sessão solene de abertura aberto a abertura é pleonasmo do ano sociocultural 2024 pronto, está gravando Daniel? grava o correto, apaga o resto como é tradição nesta oportunidade a diretoria apresenta informações sobre o estado de nossa venerando a instituição nesta data o quadro social está composto por 145 associados onerados sendo 53 titulares 73 correspondentes no Brasil e 19 aspirantes os associados não onerados totalizam 100 membros entre 10 honorários eméritos 50 honorários 2 colaboradores e 28 correspondentes internacionais há no momento 24 cadeiras vazias a situação financeira é estável e o ano 2024 fechou com um saldo positivo com apenas 5 associados que ainda não saudaram seus compromissos financeiros e a proposta orçamentária para 2024 prevê um equilíbrio a programação do ano sociocultural está estabelecida até o final do corrente de mês é importante que os confrades e confreiras que almejam participar do programa de palestra para os meses seguintes entrem em contato com a diretoria de comunicação acadêmica pelo e-mail igmb arroba igmb.org.br com o historiador Gomes na primeira quinzena de abril realizaremos uma assembleia geral ordinária prevista em nosso estatuto para prestação de contas relativas ao ano de 2023 todas as informações sobre as atividades do instituto são divulgadas pela página da internet pelo nosso confrádio cineasta Daniel Matarotti igualmente o informativo de GHMB elaborado e distribuído pelo nosso diretor de comunicação social engenheiro professor Israel Blasberg que divulga mensalmente as notícias de realce e os avisos administrativos antes de passarmos a palavra ao nosso presidente é o nosso segundo secretário coronel Rafael deseja fazer um aviso senhoras e senhores boa tarde o aviso é bastante rápido nós temos à venda o medalhão dos 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont pelo preço módico de 50 reais pode ser pago em dinheiro pode ser pago em cheque inclusive no cartão de crédito pode até ser parcelado depois procurem o nosso cadê o Galvão nosso diretor financeiro coronel Galvão nós temos uma quantidade alentada esses medalhões infelizmente não temos mais estojo mas uma bela lembrança para colocar no escritório para colocar em casa no trabalho né que reverencia esse grande brasileiro que no ano passado completou 150 anos de seu nascimento muito obrigado só isso reza a lenda que o nosso diretor financeiro coronel Galvão está aceitando escambo também né o presidente do nosso instituto apresentará a palestra o IGNB realização e perspectivas futuras para o ano em 2024 leitura do extrato resumidíssimo do general de brigada intendente veterano Márcio Tadeu Beto Cabergo o general Cabergo é presidente do IGNB nascido em juiz de fora o seu colégio militar de Curitiba e aspirante do serviço de intendência da academia militar de agulhas negras turma de 1974 possui curso de carreira militar até o mais alto nível de política estratégia e alta administração do exército é titulado mestre em operações militares e doutor em ciências militares também realizou o curso de gerenciamento de defesa na marinha dos Estados Unidos na vida civil é bacharel em administração de empresas e em ciências contadas é pós-graduado em gestão e planejamento estratégico pela fundação Getúlio Vargas e em política estratégia pela escola superior de guerra com diversos trabalhos acadêmicos publicados ministra aulas em instituições de ensino e profere palestras em seminários e painéis sobre os temas logística estratégia desenvolvimento nacional história militar guerras conflitos crise por fim ética de valores com as senhoras e os senhores o general bergo general o senhor dispõe o senhor dispõe de tempo ilimitado prometo que eu sou rápido então mais uma vez boa tarde nós vamos falar aqui basicamente do nosso instituto que o coronel já deu a descrição do instituto os dados e a gente vai abrir o nosso ano sociocultural deu um defeitozinho no apontador e no passador então eu tenho que ficar fazendo assim é mudar e assim é apontar bom estamos começando 2024 2024 quer dizer nós já estamos no terceiro mês nós já tivemos algumas coisas aqui o que eu digo rememorar rememorar é lembrar são datas marcantes relativas à história militar repito datas que alguma coisa aconteceu e sempre na numeração redonda 190 anos 370 anos 110 anos nós estamos então com essas que já passaram né criação da escola de guerra naval evacuação de São Luís ontem transcorreu 200 anos da primeira constituição brasileira constituição do império foi aliás até a mais longeva até agora o juramento de Dom Pedro um incêndio grande no teatro aqui que não tem muita coisa a ver com Dom Pedro mas há conjecturas alguma coisa aqui tivemos no dia 31 a pronta operacional da FEB primeiro desfile geral das tropas movimento de 31 em abril território do Acre 90 anos 21 de abril faleceu o primeiro ministro do exército da guerra na época o Pandiaca Lógeras que é muito conhecido todo mundo fala quartéis do tempo do Calógeras que na realidade o Calógeras era o ministro mas quem era o diretor de obras era o general Rondon então esses quartéis todos que a gente diz quartéis Calógeras são na realidade quartéis Calógeras barra Rondon dia 10 de maio 10 400 anos da ocupação holandesa em Salvador no dia 26 de maio uma efeméride muito importante que foi a chegada o recebimento pelo presidente americano Monroe do primeiro do embaixador nosso correto Pedro é isso aí mesmo que foi lá o Pedro corrigiu isso aí que os Estados Unidos foram ou foi os Estados Unidos foram os Estados Unidos foram o primeiro país professor cadê o professor de português aqui o meu guru de português Rolf cadê você estou certo os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil então está fazendo 200 anos tratado de Tordesilhas que é importantíssimo para nós agora em junho no dia 7 são 530 anos do tratado de Tordesilha pode passar Daniel bom no segundo semestre nós vamos ter a revolução a confederação do Equador com seus 200 anos a partida do primeiro escalão da Febre essa é uma data muito grata para nós é o dia 2 de julho partiu o primeiro escalão a cobra fumou o pessoal dizia mais fácil uma cobra fumar do que a Febre embarcar ela embarcou no dia 2 de julho no dia 5 nós temos 110 anos do primeiro voo do Edu Chaves que fez o percurso Rio-São Paulo também no dia 5 nós temos os 100 anos do início da revolução aqui dos 18 do forte o forte de Copacabana no dia 20 nós tivemos aí a morte do padre Cícero que também é importante também faz parte da história militar porque teve a revolução do Crato e tem até um folclore aí o pessoal que estuda história sabe teve a ver com o Lampião que o Lampião iria lutar contra o padre Cícero e consta a história que teriam prometido para ele um posto da guarda nacional quando ele chegou não tinha posto nenhum aí o padre Cícero mandou um escrivão fazer lá um título ele depois ficou furioso saber que tinha sido enganado mas passou a exigir a ser chamado de capitão capitão Lampião bom estávamos aqui na morte do padre Cícero Fernão Dias Paes Leme partiu a 350 anos em julho no dia 21 e no dia 23 também Manaus a revolução de São Paulo também teve um movimento em Manaus aliás essas revoluções foram tratadas aqui o ano passado no nosso NEPIM do ano passado NEPIM né Rolf NEPIM ou NEPIM NEPIM Núcleo de Estudos e Pesquisas de História Militar N-E-P-H-I-M então eu falo NEPIM mas o meu professor ali disse que é NEPIM mas vamos nessa tudo bem NEPIM ou NEPIM a gente estudou isso aí que faz parte do movimento tenentista em setembro nós temos aí 200 anos da primeira dívida que o nosso país fez com o Reino Unido setembro nós tivemos as primeiras vitórias da FEB então nós tivemos no dia 18 Camaiore no dia 16 Mazarossa então são 80 anos disso muito importante esses fatos importantes para nós aqui 1834 no dia 24 morreu o nosso primeiro imperador Dom Pedro I lá em Queluz a idade de 30 e poucos anos morreu logo na sequência da não foi da guerra da vitória dele sobre o irmão Miguel a inauguração do Forte Copacabana em 28 de setembro em outubro o casamento da princesa Isabel com o Conde D 160 anos novembro nós estamos completando aí 160 anos do início da guerra da tripse aliança aliás será foco de um projeto nosso no final do ano eu vou falar aqui os 160 anos do início da guerra e será o tema da nossa agenda do ano que vem a agenda do IGHMB 25 nós vamos ter aí os 160 anos do começo dessa guerra que começou no dia 13 foi a declaração paraguaia logo em seguida a apreensão do navio bom a revolta da vacina também já foi um assunto está na revista nossa aí foi até a palestra do coronel Rafael e a criação do banco central que tem muito a ver com a parte da economia 60 anos então essas não são as únicas mas são as marcantes para nós nos nossos estudos aqui claro que nós não vamos abranger todas elas durante o ano mas elas são prioritárias para as nossas palestras tá bom Rost segunda guerra FEB está aí está contigo está contigo nós temos a partida da FEB nós temos as batalhas você já deu o nome lá para o Cláudio para dar pode passar Daniel bom essas são as nossas atividades socioculturais então nós temos o sentinela da história que são as nossas palestras normais das terças-feiras nós temos a nossa revista a revista eu não vou falar dela agora porque o coronel Daróis vai falar nós estamos lançando essa edição especial e nós temos duas por ano a nossa revista é a segunda revista de história militar em circulação mais antiga do mundo e nós temos agora no segundo grau né Daróis grau B da CAPES né B4 da CAPES e a nossa marinha está nos ajudando imensamente divulgando está lá no portal da marinha porque a gente não consegue colocar todas elas essa daqui o coronel Daróis vai falar especificamente porque ela é específica ela é uma edição especial sobre o NEPIM do ano passado que estão aqui os artigos mas eu não vou tirar a palavra do do coronel Daróis aqui que ele que vai vai nos brindar com isso aí nós estamos com a nossa página na internet quem olhou a nossa página vai ver que ela está melhorando um pouquinho a gente está indo devagar o nosso instituto nunca teve uma página nós abrimos essa página em 2017 18 o nosso professor que fazia isso infelizmente faleceu Deus o tenha e aí nós tivemos que correr atrás aí para fazer uma segunda que não ficou grande mas agora a gente está mexendo aí nós temos o Milito um festival de cinema de história militar de 12 a 16 de agosto todos estão convidados tem uma programação específica na terça-feira é aqui Daniel na quarta onde é que é isso aqui termina lá na DPHDM na sexta-feira tá então nesse meio termo aí tem forte Copacabana né e aqui aqui tem pipoca tá lá eu não sei se vai ter provavelmente vai ter mas aqui já é tradicional a nossa sessão de pipoca aqui nesse dia aqui dos filmes militares as tertúlias Portugal Brasil elas continuam elas são em sábados alternados neste próximo sábado agora nós temos elas são as 18 horas via internet uma tertúlia é Portugal a outra no Brasil a cada duas semanas tem um calendáriozinho a próxima será aqui neste próximo sábado os encontros do Incaer que são na última quarta-feira de cada mês temos a décima Olimpíada de História Militar e Aeronáutica nos dias 15 e 16 de maio lá em Pirassununga na Academia da Força Aérea estaremos lá participando temos um curso que este curso está ainda em gestação o nosso curso de Geopolítica História Militar e Estudos de Defesa aquela sigla lá pode mudar mas seja é médio eu até falei se a gente falar terminar com médio as pessoas vão pensar que é medicina ou algo assim então seja é médio a gente ainda vai burilar isso aqui isso tem um convênio com a Universidade Católica de Santos na realidade o curso é da universidade vai ser um curso a distância que nós somos parceiros dentro de um programa de cooperação estamos estudando e os nossos associados são convidados ou já foram para se candidatar ali com o professor Rolf entregar suas fichas quem tiver interesse e disposição para ministrar está bom excelente ministrar aulas neste curso vai ser à distância depois nós vamos divulgar quando ele estiver formatado a gente divulga para a continuação dele as nossas assembleias que já foram ditas teremos agora a próxima dia 16 de abril em novembro assembleia geral extraordinária que será no final de outubro a sessão magna de aniversário do instituto será no dia 12 de novembro já ponho na agenda 12 a agenda está com anotado dia 5 mas vai ser no dia 12 e descobrimos hoje um outro errinho na agenda também infelizmente saiu lá o Corpus Christi está errado mas são coisas que acontecem a gente vai corrigir depois e as nossas sessões solentes hoje a nossa abertura e no dia 10 de dezembro o encerramento do ano sol então estamos começando hoje vamos terminar dia 10 de dezembro e as nossas reuniões de diretoria pode passar o próximo bom especificamente sobre o NEPIM ou NEFIN então o nosso núcleo de estudos e pesquisa de história militar esse núcleo já existe há muitos anos e nós retomamos no ano passado agora nós estamos falando de uma parceria com o DSEX e esta parceria é um projeto conflitos militares no Brasil contemporâneo o papel do exército e a gente acrescentou forças armadas na preservação da ordem e das instituições então o ano passado no ano passado está aqui consolidado aqui no ano passado nós abrangemos desde a revolução federalista 1891 93 porque ainda teve uma escaramuça em 91 passamos por canudos depois fomos a revolta da vacina depois fomos guerra do contestado depois fomos revolta dos marinheiros revolta na armada os movimentos de 24 tanto aqui Forte Copacabana Manaus como o movimento no Rio Grande do Sul em 23 22 a revolução 24 Forte Copacabana 24 São Paulo 23 no meio Rio Grande do Sul sem ligação mas aconteceu cronologicamente no meio e terminamos com a coluna Prestes que foi de 24 a 27 então no ano passado nós fomos e isso tudo está aqui consolidado de 1891 na república até 1927 este ano nós vamos dar continuidade a este processo então este ano será uma continuação do projeto onde nós vamos tratar a revolução de 30 a revolução constitucionalista ou guerra civil nosso mestre da Arosta especialista aqui de 32 o levante de 1935 que aconteceu em Recife Natal e Rio de Janeiro e o Estado Novo com isso a gente fecha esse ciclo depois vem Segunda Guerra Mundial mas aí é outra história tá bem então será a continuação com uma novidade agora nós estamos ampliando as nossas parcerias então vejam nós tínhamos nós o clube que está junto aqui a ESG a DPHSEX a DPHDM entrou conosco vai estar presente com a gente agora e mais duas instituições lá de São Paulo nós estamos com o Círculo Militar de São Paulo e o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo São Paulo tem uma data muito grata a data de 9 de julho é um feriado em São Paulo é a data magna deles lá em São Paulo por causa desta então nós vamos ter o nosso evento sendo aberto aqui no dia 18 de junho no dia 25 de junho será lá na DPHDM então o auditório lá também com a transmissão pela internet no dia 2 de julho no Forte de Copacabana Forte Copacabana né Rocha pela DPHSEX no dia 9 de julho na ESG né Viana 9 de julho lá na ESG e no dia 16 de julho em São Paulo bom já alguém me perguntou vamos a São Paulo vamos alugar um ônibus e tudo não não dá se tiver coro vai ser pela internet mas o IHGSP vai fazer no auditório dele em São Paulo eu pretendo ir a São Paulo talvez se for possível a gente vai para fazer o encerramento lá em São Paulo mas essa é então a cada dia desses aí no auditório nós temos uma palestra sendo feita no auditório com a transmissão pela internet e vamos agora fazer a chamada para os nossos palestrantes então todos que estão me ouvindo neste momento que se candidatarem a fazer uma palestra já podem preparar porque a gente já vai fazer a chamada e vamos coletar nós já temos aqui né voluntários escalados né o Lopes já me disse que vai ter o Darós por certo e outros aí que já estão se candidatando a fazer as nossas palestras dentro desse tema aí Conflitos Internos do Brasil 30, 32, 35 e 37 nossos eventos internacionais então nós estamos ampliando as nossas parcerias internacionais e o primeiro que eu chamo atenção é o Congresso da Comissão Internacional de História Militar será em Lisboa Portugal neste Congresso nós vamos nós vamos emendar um percorrido histórico cultural pela Europa eu vou falar dele um pouquinho mais adiante então nós sairemos daqui no dia 30 de agosto e vamos voltar em 20 de setembro após Portugal nós iremos percorrer Bélgica e França o Coronel Pacheco está ali é o nosso agente que está organizando tudo aí mas daqui a pouquinho eu vou falar dele nós temos o 15º encontro internacional de história sobre as operações bélicas da Guerra da Trípsia Aliança este evento acontece cada ano num país ano passado foi no Paraguai no ano anterior 22 foi no Uruguai nosso amigo Del Pinto está aí estivemos com ele lá no Uruguai o ano passado no Paraguai e este ano aqui no Brasil o ano que vem na Argentina então vamos organizar e eu vou falar dele porque este evento é muito importante para nós nós vamos lançá-lo agora e em novembro nós temos o colóquio de história militar e essa é da Comissão Portuguesa eu já estou me antecipando aqui eu já estou propondo a nossa irmã Comissão Portuguesa eu já sugeri para ele não sei se eles vão aceitar a gente criar o colóquio Luso-Brasileiro seria um ano aqui um ano lá na internet a internet hoje nos permite isso a gente está aqui o Amoedo está aí hoje estava em Recife agora está aqui de tarde vai estar em Brasília não é isso? então a gente com a internet a gente tem essa chance de fazer essas coisas todas aí enfim vamos lá então vamos a Lisboa estamos partindo de Lisboa do Rio de Janeiro no dia 30 de agosto estamos aí no 59 encontro do Congresso da Comissão Internacional de História Militar o Congresso em si é de 1º a 8º de setembro seis dias de Congresso e dois de turismo tá bom? então quem for somente a Lisboa sai dia 30 ou no dia 31 que começa lá no dia 1º e volta no dia 9 volta pra cá existe essa possibilidade nós já estamos vendo aí quem quiser se juntar ao grupo e este é um pacote da Comissão Portuguesa de História Militar é um pacote com o hotel o Congresso o tour pós-Congresso tudo está está tudo previsto nós já estamos divulgando isso aí agora eu vou fechar o Pacheco está ali estamos vendo os últimos preços por quê? porque na sequência nós vamos sair e aí a sequência a gente vai fazer uma parte aérea e uma parte ferroviária porque tem lugares lá que não tem como ir de avião por exemplo é um pacote histórico cultural militar então nós vamos visitar campo de batalha se alguém disser poxa mas eu quero fazer turismo bom não é não é bem a nossa praia a nossa praia é história militar então nós vamos a Bélgica claro que nós vamos visitar lá Bruges cerveja chocolate aquelas coisas sim mas antes disso a gente vai pegar o museu o Real Museu Militar nós vamos visitar o Waterloo aí está aqui onde Napoleão onde Napoleão perdeu a guerra cervejaria Montserrat junto lá então a gente vai ver Napoleão há duzentos e tantos anos estava ali brigando a gente vai estar tomando cerveja ou coisa quente porque vai estar frio lá nessa época é frio um pouquinho frio tem bonzinhos também então tá aí de lá a gente vai para a Normandia então não tem para fazer este percurso de avião tem que pegar um avião em Bruxelas descer em Paris não dá o melhor é o trem só que o trem tem os horários tem o trem e o trem nesse caso é direto mas passa por Paris então a gente vai até a cidade de Bahia em Bahia a gente vai ancorar vamos ficar lá uns dois dias e ali a gente vai visitar a Normandia o desembarque da Normandia lá nós temos as praias do desembarque nós temos o museu dos paraquedistas temos a igreja lá onde o paraquedista ficou preso e temos um grande museu lá e tem uma grande fábrica de tapeçaria lá também essas coisas todas na Catedral de Bahia então o nosso passeio é Bahia não é Paris é só passagem então passear em Paris é outra história nós vamos fazer para Paris ponto de passagem que tem que passar aí a gente volta para Paris de trem e já troca de estação e pega um outro trem para Forchade como é o nome da cidade como é o nome da cidade que eu toda hora esqueço é pertinho de Médici é a cidade Forchade onde a gente vai parar para daí ir visitar a outra cidade onde tem ali eu não botei o nome eu não botei o nome ali nesta cidade a gente vai visitar o maior parque que tem sobre a linha Maginot a linha Maginot como todos sabem foi construída pela França depois da primeira guerra como preparação para a segunda guerra não adiantou nada porque o alemão deu a volta então a linha está lá intocada não teve quase combate ali então é uma posição fortificada defensiva tem um trem que anda lá por dentro a gente vai fazer esse passeio lá para visitar sim a gente vai visitar tudo ali a gente vai fazer um pacote mas a cidade que a gente vai acampar por quê? porque lá não tem não tem como ir não tem aeroporto não tem o trem o trem vai até essa cidade então a gente fica no hotel ali porque são trezentos e tantos quilômetros de Paris não tem como sair de Paris e voltar ficaria um Siesp né Rocha? ficaria Siesp tipo né? levantar às quatro horas da manhã viajar o dia inteiro então a gente vai direto para lá com o trem fica no hotel no dia seguinte sim porque daí são só cinquenta e poucos quilômetros dá para ir e voltar então a gente vai visitar tudo e provavelmente talvez a gente vá pela Alemanha que é mais fácil ir pela Alemanha do que pela França mas essa é o planejamento depois disso a gente volta para Paris Paris fica um dia e sim visita lá e no dia seguinte pega o avião e retorna passando por Lisboa só para escala por causa da passagem acreditem acreditem nós vimos preços ontem essa semana estamos vendo preços e uma passagem para quem vai só para Lisboa a passagem é mais cara do que a passagem de quem vai para fazer o tour completo e não sei não me perguntem eu não sei explicar isso a gente vai a Lisboa de Lisboa vai a Bruxelas depois vem a Paris de Paris e a passagem é mais barata do que for só Lisboa mas isso faz parte da metodologia da alquimia que as nossas companhias aéreas fazem para ver preço e voltamos no dia 20 de setembro bom Guerra da Tríplice Aliança que completa 160 anos do seu início nós vamos fazer o 15º Encontro Internacional de História sobre as Operações Bélicas então já está aqui nós o clube a DPH Sex e a DPHDM são os parceiros desta jornada então no dia 24 domingo estaremos recepcionando e cadastrando os nossos participantes na parte da tarde fizemos um pacote no clube militar no nosso hotel então quem mora no Rio claro não tem necessidade mas quem quiser poderá ficar hospedado lá porque com isso nós vamos evitar os deslocamentos porque todos esses congressos a gente fica num hotel tem que sair do hotel ir para o local do congresso aí o almoço por exemplo lá no Paraguai botava num ônibus e ia até um shopping para almoçar e com isso a gente perde tempo no trânsito lá na Turquia mesma coisa a gente fazia deslocamento lá com duas horas de demora então ficando hospedados no clube militar lá na Lagoa o hóspede nós já estamos hospedados levanta de manhã toma café e fica o dia inteiro assistindo palestra almoça lá e de tarde e saímos de lá em algumas ocasiões para uns programas aí sim sai de manhã e volta para casa de noite de banho tomado almoçado jantado limpinho igual a escola então vamos lá na segunda a gente faz a sessão palestra o dia inteiro então é banquinho como a gente fala banquinho quem não quiser vai para a piscina mas tudo bem a segunda piscina está fechada isso é intencional é o dia da limpeza da piscina bom na terça estaremos a cargo da DPH Sex então a DPH Sex vai nos pegar lá cedo com ônibus vai nos levar nós vamos visitar o Palácio dos Caxias o Panteão de Caxias a Bibliéx o Arquivo Histórico o Conde de Linhares e tudo faremos um intervalo para almoçar aqui vem aqui almoça no nosso restaurante aqui e volta de tarde e tá no dia seguinte quarta-feira aula o dia inteiro banquinho também o dia inteiro não se sai de lá do clube na quinta a gente sai pela manhã e vamos ao Museu Histórico Nacional já estou em tratativas com o diretor do museu passamos amanhã no Museu Histórico Nacional ali a antiga Casa do Trem onde era a escola militar voltamos para almoçar e teremos uma tarde folclórica com chá do clube militar musical então vamos ter uma apresentação do balé Brasil da Ilha do Bom Jesus que vai nos apresentar professora Cristina tá aqui uma das diretoras lá do balé vamos apresentar danças folclóricas dos quatro países vamos ter um show musical cantor com músicas brasileiras né mas é o chá do clube e nós estaremos agregados no chá na sexta é o dia da Marinha da DPHDM mesma coisa Marinha nos pegará lá de manhã cedo e biblioteca Museu Naval arquivo passeio pela Baía da Guanabara com o barco o pessoal volta de tarde de noitezinha e à noite nós teremos a seresta musical lá no clube no próprio local entrega lá e a gente tem a seresta musical quem quiser cantar eu não vou cantar já aviso né mas se tiver pedido atendendo a pedidos eu cantarei atendendo aliás no dia 12 de abril agora tem uma próxima eu já estou ensaiando viu Ximeleps o Lucas eu estou eu o Lucas e Dourados tá vou cantar porque aí vou ter um conjunto eu estou treinando aí tá mas não olha o outro olha o outro músico aí mas aquele dia você viu que eu cantei direitinho o conjunto é que não cantou o conjunto é que bom no sábado novamente a DPH Sexo nos apanha lá a gente visita o monumento da Laguna e aí vai ser um problema Rocha porque tem o pão de açúcar ali do lado eu vou deixar duas horas pra quem quiser subir o pão de açúcar porque senão não tem como você tá ali na cara do gol e não sobe lá no pão de açúcar né o monumento nacional aos mortes da segunda guerra mundial e depois vamos ao Forte Copacabana lá pelas duas da tarde com aquele churrasco aquele churrasquinho né que só a nossa DPH Sexo sabe fazer no Forte Copacabana né pra fazer o encerramento comandante Wesley bem-vindo aí o nosso diretor com satisfação estar aqui hoje nós estamos completando a nossa diretoria vamos até tirar uma foto viu Galvão junta pra tirar a foto aqui depois bom então após o encontro após o encontro é opcional e aqui eu estou falando pela internet o pessoal que não é do Rio de Janeiro que quiser ficar aqui no Rio mais dois três dias isto é opcional tá bom então nós vamos ter o pacote lá no hotel com o hotel o preço mais camarada tá e nós vamos ter uma excursão a Petrópolis que eu já acertei com o diretor do Museu Imperial claro isso tem que dar quórum né pra gente alugar então como eu brinco aqui a gente pode alugar um ônibus uma van uma minivan um carro uma bicicleta ou um patinete né depende da quantidade a moto a motocicleta é turismo aqui no Rio de Janeiro quem quiser ficar aqui praias Niterói né que o Ferreira já vamos ver quanto dá de ibope aqui ou Cabo Frio porque Cabo Frio nós temos o nosso hotel lá no clube também mas isso é opcional fora do encontro extra opcional tá então já tô vamos lançar isso aqui pro pessoal que vem de fora quiser comprar passagem pra reservar o hotel eu já estou com o hotel bloqueado pra esses dias mas preciso confirmar quem vem e quem não vem e quem é aqui do Rio que quiser ficar lá no hotel também claro a gente não consegue fazer porque não temos orçamento mas é um preço mais camarada pode passar a nossa memorabilia ou memorabilia né até agora eu não sei qual é o certo é memorabilia né os dois são certos tá bom então nós estamos bolando aqui inventando aqui uma uma camisa não sei se vai dar saída né essa tem que ser indenizável cada um tem que ter questão de tamanho também a nossa canequinha tradicional você até não trouxe pra mostrar né a caneca mas tá aí a foto a nossa insígnia a insígnia como eu disse ela é para o uso dos sócios onerados exceto os aspirantes os honorários podem eventualmente adquirir mas aí ela é adquirida não tem como porque custa quanto é que tá sendo a próxima agora duzentos e duzentos e oitenta a gente já deve ter subido porque isso aqui tem cobre na composição e é caro mas a gente vai mandar fazer então nós vamos fazer agora uma quantidade tá bem então essa aqui está ainda subjúte tá bom porque a gente não tem mas mas a gente não pode dar a gente tem que ter um trocadinho tá o nosso chaveiro o nosso tintivinho de lapela que tá aqui que é o broche e essa pasta que a gente pretende fazer para o congresso da história militar aqui o nosso a nossa base para dispositivo apontador e ali a novidade né Rafael que é o chocolate que a gente vai fazer um chocolatinho personalizado específico tem não é dietético não aliás tá até escrito tem mas na embalagem tá escrito este não é um alimento baixo em calorias tá escrito em letras então tá bom tá bom então vamos lá pode passar Daniel e agora para terminar o nosso agradecimento às nossas entidades parceiras isso aqui às vezes muda né porque tem entidade que vem que nos ajuda então nós estamos aqui né dphdm dphc que estão ali em cima a fundação cultural exército brasileira a funseb o conselho de minerva a ESG e a nossa DESG a nossa DESG né excelente uma satisfação aqui só sinto que a gente não está aqui eu queria que você estivesse junto no curso que a gente vai fazer aí tudo tá lá então o nosso Imbradin né o Instituto Brasileiro de Estudos Pesquisa de Direito Militar a Universidade Católica de Santos que é a nossa grande parceira tá e os demais que nos apoiam aqui o nosso IPAM ou IFAM a nossa revista de história militar os institutos históricos geográficos né São Paulo São Vicente o Instituto do Ceará a Liga da Defesa Nacional Academia de História Militar Terrestre do Brasil acho que o Caminha tá aí me assistindo né a Academia de Cultura de Curitiba a ANVFEB a nossa Eco Amazônia o Sanches tá sempre presente aí sempre nos nos divulgando e o nosso suporte aqui do Clube Militar que tem nos dado todo o abrigo aqui e a nossa FH Apple Packs que tá sempre aqui com o nosso o nosso painel aqui presente em todas as nossas atividades pode passar e as nossas parcerias internacionais então a Comissão Internacional de História Militar organizadora dos seus congressos e o ano passado Turquia este ano Portugal o ano que vem Senegal é até o dia 31 ou seja até depois de amanhã eu teria que mandar uma carta oficial candidatando assinada nos candidatando para o Brasil sediar em 2026 ou 27 mas não deu coragem não e ainda tenho quatro dias pra ver isso mas não dá a gente pesamos nos reunimos conversamos discutimos isso tudo a gente tá lá como pré-candidato por enquanto tem Israel China e nós Israel não sei se Israel tem o direito porque ele vai sediar o encontro mundial de ciências em 2026 tô falando de 26 25 já tá definido 25 é Senegal Dakar no Senegal 24 Lisboa Portugal 25 Senegal 26 Israel tem o direito se ele não usar esse direito quem se candidatar a China é pré-candidata e nós somos pré-candidatos mas se eu não oficializar isso até agora semana que vem até a Páscoa final de março e não sei não deu coragem porque é muita coisa então não sei não vamos deixar com a China com Israel que eles comissão portuguesa de história militar que é a nossa grande parceira e os nossos aqui da América do Sul Instituto Histórico Geográfico do Uruguai estamos aí com o Del Pino nos assistindo investigações históricas e culturais de Corrientes não sei se o Fernando está aí Fernando pela internet o Instituto Argentino História Militar o nosso general Prec deve estar aí e a nossa Associação Cultural Manduará nosso amigo Nakayama o Meirelles o Ortiz devem alguém estar aí nos assistindo e com certeza esse pessoal todo vai estar conosco aqui no final do ano então se vocês estão me ouvindo neste momento Nakayama Meirelles Christian Prec Fernando Ascoaga Del Pino estamos esperando vocês aqui de braços abertos e agora a gente vai trabalhar nisso vamos ver os trabalhos acadêmicos quem quer publicar alguma coisa e já vamos começar a organizar a revista também o livro que a gente fez nos outros dois congressos que nós organizamos Ferreira está ali o Rocha a gente fez e lançamos o livro e já é uma uma tradição nossa a gente fazer o congresso e ter o livro pronto então as nossas atividades estruturais nós estamos terminando o acordo de cooperação aqui com o clube militar que nos dá aqui casa cama comida roupa lavada e passada né com todo esse apoio que a gente tem aqui e os nossos sócios civis que quiserem se associar ao clube militar porque o militar não tem problema os militares não pagam a joia aí eu já faço uma alfinetada aeronáutica e na marinha que o clube militar de outra força tem que pagar a joia a nossa aqui não no nosso tanto militares da aeronáutica como os militares da marinha não pagam a joia paga só a mensalidade mas eles vão mudar o naval vai mudar o estatuto estão pensando lá mas clube é clube precisa sobreviver tem que ter sua fonte de renda então isso é cada um que faz mas a gente faz uma campanha normalmente no mês de maio que a gente não cobra joia de civis então se alguém se interessar mas hoje o acordo de cooperação nosso está no seguinte pé os associados do instituto frequentam aqui esta sede aqui e tem o desconto no restaurante a frequência na sede da lagoa e de cabo frio é mediante convite então tem que ter um convite de um sócio da mesma forma para hospedagem no hotel mas os nossos associados aqui com a carteirinha do instituto tem o desconto aqui no restaurante que já ajuda um bocadinho mas se alguém quiser se associar a gente está fazendo em maio aquela campanha sem desconto no restaurante e estamos fazendo aí uma tratativa com esses estacionamentos aí para a gente porque esse é o grande problema aqui do estacionamento tem um aqui do lado que é menos caro e o lá da praça que é mais caro mas a gente está tentando fazer um acordo aí mas está bastante difícil mas mas a gente está com o metrô aqui na porta e o VLT que já ajuda alguma coisa então aqui está a sede lá da lagoa o hotel aqui é o hotel são os dois pavilhões do nosso hotel e ali a sede da lagoa lá de Cabo Frio e ali um plano de benefícios porque alguém já me perguntou tem plano de saúde tem um acordo com essas empresas aí que nos dão seguro de vida auxílio funeral assistência médica lá assistência sorteio os mensais sorteio e plano de saúde a gente tem também então fica aqui uma propagandazinha pode passar Daniel para a gente encerrar o último assunto o nosso departamento a nossa sessão de documentação e pesquisa a gente não pode usar a palavra biblioteca porque tem uma legislação que exige um monte de coisas um monte de exigências mas nós fizemos isso aí esses livros estavam todos na casa de Deodoro sofrendo com umidade com mofo com cupim isso deu um trabalho agora isto só foi possível só foi possível fazer isso aqui com a nossa Polpex se não fosse a Polpex ter nos ajudado esses livros estavam tudo amontoado e estavam sei lá onde é que eles estariam eles tiveram que ser retirados da casa de Deodoro entrou em obras vieram aqui para o clube a gente amontoou e não tinha onde pôr pegamos essas duas salas lá fiz um acordo aqui com o clube a gente não não consegue ser de graça porque tem taxa tem IPTU tem luz mas fizemos um valor simbólico estamos e eles estavam tudo jogado lá cheio de fungo e umidade e a Polpex nos socorreu estendeu a mão e com esses recursos a gente fez as estantes fizemos as estantes contratamos uma empresa que quantos já tem aqui quatro cinco mil né ah cadê ah não vamos aí olha uma salva de palmas para vocês vamos lá Iume né Iume e Kemi Kemi Eloene e Eloene e Eloene muito obrigado a vocês eu faço essa essa ressalva aí essas meninas trabalharam e muito tá e para deixar nessa não está tudo pronto ainda hein não está tudo pronto mas nós vamos inaugurar lá depois só descerrar a placa e eu peço quando ela vessa que por favor vá lá a gente tirar uma foto porque isso aqui a gente só conseguiu fazer isso aqui graças a Polpex e está lá eu coloquei a placa e a placa está lá a placa está até com a data do ano passado ainda que a gente não conseguiu inaugurar inaugurando agora é uma inauguração parcial mas agora já está já está lá e isso aqui é um trabalho e mais de 5 mil livros né Eloy por aí 4 mil e tantos ainda tem mais uns outros lá que a gente vai ajeitar tá bom então fizemos a higienização a catalogação e só falta agora o ar-condicionado que hoje hoje comprei compramos o o material alguns fios que faltavam e vamos trocar o ar-condicionado que é pequeno vamos botar um maior e na outra sala a gente vai instalar o ar-condicionado com isso a gente consegue agora estar com o nosso instituto bem melhores condições do que estava pode passar com isso a gente vai conseguir se dedicar ao que a gente gosta de pesquisar honrar e defender o nosso país que esse é o nosso lema vamos praticar PHD Brasil muito obrigado a todos vamos em frente a gente vai ter a gente vai ter palavra. Na sequência, o coronel Daróis. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Quero te agradecer a gentileza do GHMB, na pessoa do seu presidente, de oferecer ao Departamento de Educação e Cultura do Exército. 15 minutos dessa reunião em que vimos a riqueza do trabalho. Eu gostei particularmente, muito particularmente, do PHD Brasil. Vou copiar essa ideia e levar para o departamento. General Bergo, mais uma vez, muitíssimo obrigado ao senhor e à sua equipe por abrir esse espaço à Assessoria Especial de História Militar. Assessoria Especial de História Militar do PSEX, completou no último 3 de fevereiro um ano de existência e trabalhou o ano inteiro no sistema 10 mil. O departamento possui quatro diretorias e um centro, o Centro de Educação Física, a diretoria que cuida dos colégios militares, a DEPA, a diretoria que cuida da Educação Técnica, formação dos sargentos e seus cursos, a diretoria do Patrimônio Histórico Cultural do Exército, que trabalha muito próxima do IGHMB, e a Desmil. O sistema Desmil é o sistema que forma os nossos oficiais. Fui nomeado ano passado para realizar a reestruturação dos nossos planos de disciplina de História Militar. Em 96, eu acho que boa parte do auditório aqui, em razão de, talvez, da nossa faixa etária, me permitam dizer assim, deve ter ouvido falar do GTM. O GTM foi um projeto de modernização que o Exército desenvolveu com o Estado Maior do Exército e o DSEX, antigo DEP, para modernizar o ensino no Exército Brasileiro. E ele visava a educação dos anos 2000. Em 2008, foi feito um diagnóstico, rodamos o PDCA e fizemos um diagnóstico sobre os resultados dessa modernização. Nesse, muito obrigado, Nesse contexto estava o projeto História Militar, que era um dos focos da modernização do ensino. E vimos alguns progressos que foram atingidos, no entanto, havia ainda muitos óbvices, e não só na escola de sargentos, como também na formação dos nossos oficérios. E, particularmente, foi identificado um gap, uma certa, uma certa não, uma falta de sistematização em alguns espaços do nosso itinerário formativo. Então, recentemente, você pode me ajudar, por gentileza? Pode ir clicando. Recentemente, com a posse do general Richard, no ano passado, ele estabeleceu o próximo, um grupo de trabalho para a revisão dos currículos de história militar, de tal forma que nós sistematizássemos esse estudo. Então, eu trago aqui os senhores hoje, 15 minutos apenas, para que os senhores conheçam os principais tópicos da nossa diretriz de sistematização, diretriz essa que virou uma portaria em dezembro do ano passado. Próxima. Essa diretriz, como disse, virou uma portaria, então, é ordem do nosso chefe do DSEX, e hoje é disseminada para todo o sistema, muito embora nós tenhamos apenas concluído o sistema de formação de oficiais. Esse ano, nós vamos iniciar o sistema de formação dos sargentos. Próxima. Então, eu vou trazer aos senhores brevemente o histórico da atividade da assessoria especial de história militar, vou citar os principais tópicos para conhecimento dos senhores dessa diretriz, e na conclusão eu trago um desafio ao IGHMB. Por favor. Então, uma breve história da nossa assessoria. Esse grupo de trabalho iniciou, como disse, o ano passado, em maio, com a assunção no mês anterior do general Richard, no DSEX. Nesse documento de criação do grupo de trabalho, no item 4, ele coloca as suas linhas de estudo prioritária e já na letra alfa coloca a história militar e destaca o Exército Brasileiro, as contribuições que o Exército Brasileiro teve para a formação, desenvolvimento, fortalecimento do Estado Brasileiro, a manutenção da integridade do território, da soberania e da união nacionais, a profissionalização, fortalecimento do Exército como instituição de Estado nacional e permanente. e eu destaquei o aprimoramento da doutrina militar terrestre, então, já temos aqui um, tangenciando com os objetivos do Instituto, particularmente, táticas, técnicas, estratégias, liderança militar, valores e ética militar, a educação militar, lato senso, e o bem-estar da sociedade brasileira. Então, já nesse primeiro recado, o chefe que chegava dizia, eu quero melhorar, implementar, fazer crescer essa percepção da importância da história militar brasileira. Próximo. Nós, então, a partir de então, começamos as nossas visitas de orientação técnica a todas as nossas escolhas de oficiais. No itinerário formativo, então, a gente fala da formação, do aperfeiçoamento e dos altos estudos. E aí vão a Academia Militar das Agulhas Negras, Escola Preparatória de Cadeiros do Exército, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Escola de Comando do Estado Maior do Exército e a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, que são as formadoras dos nossos oficiais de carreira. E vimos esses meia dúzia itens aí, né? Sou de cavalaria, mas já aprendi a falar. Viu, Coronel Ferreira? Já aprendi a falar meia dúzia. Vamos lá. Então, vimos em cada escola, ou revimos em verdade, né? O sistema conhece, obviamente, mas agora com uma lupa e uma assessoria especial somente para esse tema. Vimos a estrutura para o professor, vimos o acompanhamento em sala de aula, acompanhamos algumas aulas, vimos as disciplinas, a disciplina eletiva em alguma das nossas escolas. Então, a AMAN, a ESAO, a ESM, tem a história militar como disciplina eletiva. 10% dos nossos alunos nessas escolas faz história militar como disciplina eletiva. Acompanhamos das diversas formaturas comemorativas, criamos um grupo de gestores de história militar e fizemos pesquisas com, entre aspas, os nossos clientes. Então, os cadetes responderam o que pensavam da história militar, o capitão da ESAO e o aluno da ESM. Muito interessante essa pesquisa, foi bastante honesta e muito útil para todos nós. por fim, nós chegamos a um diagnóstico, isso aqui está bastante simplificado, ele tem mais de duas páginas com itens, mas eu trago aos senhores, as nossas escolas estão cumprindo os currículos. Então, isso é fato. Independente do número de horas que a gente dê para determinada escola, nós estamos cumprindo a omissão. No entanto, essa carga horária tem sido observada, é insuficiente para aquilo que nós queremos como intenção do chefe do DSEX que eu projetei no slide anterior. É pouco. A interdisciplinaridade da história militar é eventual. Quando se diz eventual, existem iniciativas pontuais em cada escola, elas não são sistematizadas e são muitas vezes, como disse, iniciativas apenas da cadeira ou de algum professor especificamente. O fato é que nós podemos melhorar essa interdisciplinaridade. a visão da história militar, todos nós aqui fomos alunos, é mais uma disciplina. Infelizmente, esse é um objetivo de médio e longo prazo, nós temos que mudar essa perspectiva vendo a história militar como parte do nosso uniforme. Nós vamos do terceiro sargento, do aluno, terceiro sargento até o final da carreira com 35 anos, o aluno de SPSEX até o oficial general, tendo a história militar como base para a liderança e a percepção da doutrina. Vimos uma falta de diálogo sistematizado entre os nossos docentes. Então, também são iniciativas pontuais em que existe esse diálogo por um conhecimento interpessoal dos professores que sentaram juntos nos bancos escolares. Mas há, sim, falta de sistematização. E, por fim, é interessante que nós tocamos isso aqui logo nas primeiras transparências mostradas pelo general Bergo, um dos objetivos desse instituto é a liderança e doutrina. E nós, por razões das mais diversas, com história militar, entendemos que hoje estamos pouco contribuindo no itinerário formativo para essa percepção. Próxima, por favor. E aí chegamos em dezembro do ano passado, apresentamos as nossas opiniões, sugestões ao nosso chefe do DSEX que acatou quase que todas elas e surgiu a portaria 461 de 15 de dezembro de 2023. E ela tem por objetivo sistematizar, então, essas ações voltadas para o estudo da história militar, implantação de uma assessoria que já foi feita e, fundamentalmente, estabelecer uma estrutura sistêmica no estudo da história militar. Vamos lá, por favor. Então, criamos uma rede de gestores de história militar e aqui está uma primeira novidade. Nós trazemos, desde os anos 40, né, General Bergo, que o Instituto é reconhecido pelo Exército Brasileiro como um parceiro. Mas, efetivamente, nós temos poucos protocolos que nos permitem avançar nesse diálogo institucional entre o Instituto e o Departamento de Educação e Cultura. Então, com agora essa portaria, nós temos o nome dos senhores lançado em portaria como convidados, eu externei isso ao General Bergo, os senhores, as Academias de História Militar espalhadas pelo Brasil, eu coloquei aqui Recife, em verdade, a academia, ela não existe institucionalmente, embora haja o encontro, né, dos nossos historiadores, pesquisadores, e aqui temos também o IHGB como convidado. Logicamente, isso aqui vai ser ampliado, nós pretendemos, assim como o senhor colocou nessa penúltima transparência, os seus convidados ou apoiadores internacionais, nós também pretendemos chegar a esse patamar. Próximo, por favor. E aí vem as atribuições, a vice-chefia, como em qualquer lugar, eu acredito que na Marinha, na Força Aérea, não deva ser diferente, o vice-chefe do DSEC, que coordena todo esse planejamento e nos dá o aval, seja administrativo, logístico também, para o desempenho das funções. Próximo. e as nossas diversas assessorias e diretorias. Então, o que que eu, o Aé, a GAMIL ali, assessoria especial de história militar, ela é especial porque é a DOC, ela não existe na estrutura do DSEC, eu destaco o primeiro verbo, incentivar, incentivar a realização de estudos e pesquisas no campo da história militar. Isso aí sintetiza todas as demais missões, mas eu diria que o jovem de hoje, o estudante, com as suas percepções das mais diversas, nós temos aqui jovens oficiais aqui, tenente de coronel, eu vejo ali, o major ali do lado, então nós estamos falando dessa garotada após anos 2000, é uma outra percepção, diferente da nossa, aprender e aprender, são verbos distintos e requerem a real identificação de como esses meninos e meninas aprendem hoje, como é que eles assimilam o conhecimento, isso é um desafio pedagógico, então o verbo não pode ser diferente, tem que ser incentivar, incentivar o estudo da história militar. E diversos outros, eu não vou meter aqui, vou deixar essa apresentação, já eu pego ao senhor, vai, e aí as nossas diretorias, eu coloquei no mesmo patamar, porque embora em estruturas distintas, os verbos são comuns, as nossas duas diretorias de formação de sargentos e formação de oficiais, então a DETMIL é a diretoria de educação técnica militar, cuida da formação, aperfeiçoamento e autos estudos dos sargentos e cursos técnicos, o paraquedismo, o montanhismo e outros ismos, o Guerra na Selva, é tudo DETMIL, e a DETMIL é a diretoria de educação superior militar, é a que forma os nossos oficiais e também responsável pelo nosso CPOR e NPOR. Então vejam que todos eles contribuíram com a pesquisa, integrar grupos de trabalho, participar por intermédio de seus representantes de reunião de coordenação, etc., então são missões no nível político, não é nível executivo, é um nível político dando um incentivo e permitindo aquele incentivo que a diretoria pretende dar a todos os nossos estabelecimentos de ensino do Exército Brasileiro. Próximo. E a DPH-SEX, DPH-SEX é a guardiã da história militar no Exército Brasileiro. Então aqui tem alguns antigos companheiros meus da DPH-SEX, o Coronel Rost, o Coronel Ferreira, o Coronel Darós, o Coronel Cláudio, o Coronel Melo, que sabem a importância que tem a DPH-SEX. E a DPH-SEX eu diria que é o elo, General Bergo, ela vai fazer o elo entre o DSEX e o Instituto, porque ela sabe as suas particularidades e sabe o que o sistema quer, o sistema DSEX quer e pode fazer por intermédio dessas parcerias. Então, a diretoria DPH-SEX vai nos assessorar nesses assuntos relacionados ao desenvolvimento da sistematização, vai coordenar e integrar esses processos relacionados ao desenvolvimento dessa sistematização, vai participar das reuniões, obviamente, coordenadas por nós, e é importante o item 4. Então, o agente executivo, General Bergo, o senhor que foi chefe do CEPIMEX, o senhor sabe a importância que tem o CEPIMEX, ele vai integrar a rede de gestores para o desenvolvimento dessa sistematização. Então, não poderia ser outro, porque o CEPIMEX, o Centro de Estudos e Pesquisa de História Militar, é o que dialoga com os senhores no nível acadêmico e tem essa percepção do mundo extraquartel. Então, não pode ser outro elemento que vai fazer isso conosco, com uma diferença, ou, vamos dizer, uma ação muito pontual nesse momento, que é comunicar a importância da história militar. E o CEPIMEX está lançando também, o Darós me atualizou, dizendo que está lançando um livro, que vai ser uma revista, Bellum, um Bellum, então, isso foi muito bem recebido por nós, vai ter Qualys, nós vamos buscar Qualys, isso é fantástico, porque está vinculado 100% a tudo aquilo que nós queremos. Próximo, por favor. Então, como conclusão, eu disse que ia ser rápido, nós vemos, então, com o Leo Berg, uma possibilidade de fazer um acordo técnico, protocolar, institucional, dessa forma, para a gente, efetivamente, ultrapassar alguns limites que temos, enquanto isso não existe. O senhor sabe bem, todos nós aqui sabemos, a instituição, ela tem como muito caro, o diálogo institucional com as instituições, então, em não havendo protocolo, às vezes, a gente não avança, seja na parte administrativa, seja na parte logística. E é muito certo que com o apoio do chefe do DSEX e o próximo que vem agora, no dia 5 de abril, o general Carlos Machado, tenho plena certeza que ele vai dialogar conosco da mesma forma. e eu fico aqui à disposição dos senhores, acho que a gente tem cinco minutos para possíveis comentários, sugestões e perguntas, e coloco, por favor, à disposição dos senhores, o nosso telefone, o nosso contato, peço aqui ao coronel Melo e o major Alicério, que levante, por favor, para que a gente se apresente. Nós somos o trio, hoje o atual tripé da assessoria especial, o coronel Melo é doutor em história, foi membro da DPH-SEX por dez anos e o major Alicério, mestre em história, foi professor da Academia Militar das Agulhas Negras por dezesseis anos. E eu sou de cavalaria, então eu só coordeno e me valho dos dois mestres para nos auxiliar, tá bem? Então fica aqui o nosso contato, vou deixar com o coronel Melo e me coloco à disposição dos senhores. muito obrigado. Pode carregar, por favor, o meu arquivo aí, Daniel? Senhores, senhoras, boa tarde. Estou vendo muita gente aqui, nova, né? Talvez não me conheça. Eu sou o coronel Daróis, editor da revista do Instituto de Geografia do Brasil. Então, hoje, durante esse evento solene, a abertura de mais um ano sociocultural do nosso instituto, nós temos a felicidade de realizar a entrega de um produto que foi feito com muito carinho e muita participação, um produto, podemos dizer, colaborativo entre associados do nosso instituto. Quando a gente se dedica a projetos, a trabalhos, o momento da entrega é o momento que, geralmente, é o farol, né? A gente trabalha, se esforça, seja um projeto, seja um projeto novo, como o Jean Ramírez acabou de colocar aqui. Nós temos sempre um objetivo. E, no caso da revista, o objetivo final é a entrega do produto, é a publicação. Então, hoje, com muita satisfação, nós estamos entregando uma revista especial. Já foi aqui falada pelo nosso presidente, a revista número 112 especial de 2024. Por que especial? Porque as nossas edições ordinárias são referentes ao primeiro e ao segundo semestre de cada ano. Então, este ano, nós teremos a revista do primeiro semestre, a do segundo, mas temos essa revista especial que faz referência, traz como conteúdo a produção dos confrades durante o NEPIM ou o NEFIM do ano passado. É, pode passar, por favor, Daniela. Como disse o general Bergo, o DEFIM de 2023, ele fez um conjunto de estudos sobre os conflitos internos no Brasil imediatamente após a República até mais ou menos 1927, quando o governo deu combate à coluna Miguel Costa barra Prestes. Então, todos os conflitos internos desse período, um período bastante turbulento da nossa história, bastante movimentado no que tange a conflitos e a intervenção das forças federais, seja o Exército, seja a Marinha, nessa época a Força Aérea ainda não estava constituída, são objeto deste trabalho. A nossa revista, ela está indexada na CAPES, na Coordenação de Apoio e Pesquisa de Educação Superior do Ministério da Educação, já a partir do ano retrasado com o Qualis B4, uma revista que já pontua, a nossa, o general antecipou lá do CPMEC, então vamos começar do zero, vamos ter um percurso para pontuar, alguns anos talvez, mas a nossa aqui do Instituto já pontua há dois anos, de modo que ela traz também um incentivo para que outros pesquisadores possam buscar, e a ideia nossa é, nas próximas revisões, estamos procurando atender os requisitos da CAPES, é melhorar esse Qualis. Ela está hospedada no portal de periódico da Marinha do Brasil, todas as vezes que eu subi aqui para falar da revista, eu vou agradecer a nossa Marinha, a nossa DPHDM, por esta oportunidade. Ali nós podemos hospedá-la no Open Journal System, a plataforma de hospedar, de publicação de periódicos científicos utilizada em todo o mundo, nas universidades, nos centros de pesquisa. Qual é a vantagem disso? E também está hospedada na nossa página, nós vamos ver. Mas qual é a vantagem de ter uma revista indexada e hospedada no OJS? É exatamente a divulgação. Então, por exemplo, na nossa página, se estivesse somente lá, eu vou dar um Google procurando, exemplo, Professor Frota, aqui, nossa frente, meu mestre, iriam aparecer alguns artigos ali perdidos no meio do Google, mas no OJS já vai aparecer direto na cabeça do Google. Então, facilita além da valorização da revista enquanto periódico científico, acadêmico, facilita também a visualização e a citação no Google Schooler, no Google Acadêmico. Então, tem uma valorização para o articulista e, principalmente, para a instituição. Então, o Instituto passa a ter uma visibilidade muito maior tanto no Brasil como também no exterior. Pode avançar, por favor? Então, a nossa revista número 112 especial contém 12 trabalhos de pesquisa que correspondem às apresentações que foram feitas no decorrer do NEPIM do ano passado. Como o general já adiantou, o NEPIM desse ano nós pretendemos também fazer uma edição especial da revista ou um livro, vai depender da decisão da diretoria, mas a revista já está em condições de receber uma edição especial para o NEPIM deste ano, para ser publicada ou no final do ano ou no início do ano que vem. Pode passar, por favor. Então, vamos ver aqui rapidamente os artigos. A revista é aberta com um artigo de fundo do doutor Ivens Gandra, que trata da Federação Brasileira e alguns movimentos insurrecionais na sua trajetória. Ele não se detém sobre nenhum movimento específico, mas ele faz um apanhado geral. Pode passar? Esse de quem vos fala, falamos da Revolução Federalista, uma sangrenta experiência no nascedor da República, um conflito pouco conhecido, pouco estudado no Brasil, mas extremamente violento, importante demais para a Constituição ali da nossa recém-nascida República. Então, tem aqui até uma foto da degola, que foi muito comum nesse conflito. Próximo. Da lavra do almirante Guilherme, a revolta da Armada, que ele aborda os aspectos políticos, sociais, militares, que levaram ali ao movimento realizado pela Armada e ao combate dado pelo governo federal. O próximo. Do nosso presidente, a melhor foto que eu achei do senhor na internet, em geral. Eu tenho certeza que o senhor tem mais bonito. A campanha de Canudos, eu queria fazer um destaque aqui, missão dada e missão cumprida. O professor que ia fazer a apresentação de Canudos faleceu 15 dias antes. Então, o nosso presidente, Jornalbergo, ele avocou para si essa missão, ele preparou muito rapidamente uma apresentação brilhante, como todas, e fez um texto mais brilhante ainda. Então, foi uma pesquisa feita muito rapidamente pelo general, mas que supriu esse importante momento histórico do nosso país. O próximo, por gentileza. Coronel Rafael, também está conosco aqui, a revolta da vacina. Próximo. Revolta dos marinheiros, elaborada pelo nosso almirante Matias. Também a revolta do batalhão naval, está incluída nesse texto. A próxima, por gentileza. Da lava do major Rizate. Rizate hoje está no IME, professor do IME, doutor em história. A guerra como guerrilha, o exército brasileiro no Contestado. Então, ele aborda o aspecto da guerra irregular ali no Contestado e no combate dado a esse movimento messiânico-político. Próximo. Professor Lucas Carnevale, ele traz uma abordagem interessante do ponto de vista metodológico. Ele traz uma microhistória. Então, ele analisa como pano de fundo por meio da microhistória de um participante do Levante de 1922 no Forte Copacabana. Ele traz do micro para o macro toda essa dinâmica na qual se inseriu o movimento. O próximo, por favor. Do nosso general Leal, general de cavalaria também, lá no Sul, a Revolução de 1923 no Rio Grande do Sul e a defesa de Uruguaiana. Também, para quem não é do Rio Grande do Sul, é pouco estudado também. então, tem uma grande relevância de trazer luz a um movimento regional, local, mas que foi de grande importância ali para o nosso Rio Grande, para a própria fronteira sul. O próximo, do nosso capitão Fernando Vasconcelos, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi meu aluno, inclusive, um grande historiador da Polícia Militar, um jovem historiador, trouxe a Revolução de 1924 e a Batalha de São Paulo. O início do movimento de 1924, depois o movimento sai daí e emenda com Prestes e se forma a coluna Miguel Costa Prestes, que vai ser objeto de um outro trabalho. Então, um movimento muito importante na cidade de São Paulo, o emprego de blindados, artilharia, bombardeando, emprego da aviação, bastante importante no quesito emprego do Poder Militar. O próximo. Major Roberto de Castro, ele traz uma visão amazônica, a visão do movimento de 1924 lá em Manaus, analisando o levante que ocorreu e também foi vencido pelas Forças Federais. Essa aqui é a foto que eu peguei da internet, mas foi difícil esse homem aqui. Peguei uma foto do Facebook dele, está aí. O próximo. E, finalizando o trabalho, Lávra do nosso Coronel Ferreira, está aqui presente, ele trata do combate dado à coluna Miguel Costa Prestes pelo governo federal. Então, a participação do general Rondon, muito conhecido por seu patrono das comunicações, pelo seu trabalho junto aos indígenas, pela demarcação de limites, mas o general Rondon tem a sua faceta de líder militar, de líder combatente, quando ele combate, quando ele comanda as tropas federais que deram combate aos revolucionários de 1924 a 1926. Esses são os trabalhos para a nossa revista, pode passar, por favor. Antes que me perguntem, talvez as senhoras tenham visto algumas revistas impressas, a revista nossa é online, já desde 2008. Então, foi apenas por ser uma edição especial, foi feita uma tiragem mínima para ser entregue aos autores e às instituições parceiras. Então, ela não vai ser distribuída fisicamente, mas ela já está disponível na rede mundial de computadores. Aonde? Eu ativei ontem, desde ontem está disponível. No portal de periódico da Marinha, ficou um pouco baixo aqui, tem aqui a ligação, mas é só botar no Google o portal de periódico da Marinha, vai abrir essa página e procurar a revista. Lá estão as revistas já digitalizadas. Eu abro um parênteses aqui, nós estamos digitalizando com o auxílio da diretoria de tecnologia de informação todas as revistas do Instituto. Eu comecei de cima para baixo, já estou em 1999, e o Mata Rock começou de baixo para cima, de 1941, já estamos acho que em 1944, não é isso, Daniel? Então, estamos preenchendo. Ontem mesmo eu coloquei no portal de periódico a revista de 1999 e coloquei esta especial de hoje. E conforme a gente vai conseguindo digitalizar, nós vamos cumprir a missão de juntar a minha coluna de batalha com a do Mata Rock. a gente vai chegar ali. Ele é mais rápido do que eu, ele vai avançar mais. São menores. A de 1999 são quase 300 páginas. E na nossa página do Instituto, é só entrar lá em ghb.org.br barra revista. Então, aqui estão as disponíveis já, um pedaço, aqui segue, vai até 44 lá. E já está disponível a nossa edição especial 112. A respeito disso também, eu quero só fazer uma consideração rápida. Em função das modificações que a revista veio sofrendo, ela era anual, tinha outra característica e também outras questões até legais, nós estamos fazendo uma revisão nas normas de publicação. Então, em breve, em breve mesmo, coisa de, acho que até o final de abril, no máximo, nós vamos estar atualizando ali o item normas para publicação com novas orientações. Pode passar, por favor? Sim. Por último, estão aqui, então, as próximas edições, a número 113, referente ao primeiro semestre de 24, para a qual nós estamos recebendo submissões até o dia 28, ou seja, até o final da semana aí. E a 114 do segundo semestre de 24. Eu esclareço aqui também, às vezes, alguns confrades perguntam, a revista tem um tamanho, eu não posso ter uma revista com 500 páginas e depois uma revista com 50. Então, tem um tamanho mínimo, 120, 200 páginas, por ser eletrônica, facilita muito isso também. Então, pode acontecer o caso, pode não, acontece todo ano, de alguém submeter para o primeiro semestre de 2024, dentro do prazo, certinho, mas o artigo sair no segundo semestre. Pode acontecer. A gente sempre comunica, a gente informa, e isso tem uma fila. Eu tenho um artigo, por exemplo, que eu recebi no ano passado para o primeiro semestre. Então, tem alguns artigos que pode ser que passem para o segundo semestre. E já vou dizer que nós estamos muito felizes, porque antes era uma revista só, a gente tinha dificuldade de fazer, e na época eu conversei com o general, vamos dar um passo, vamos fazer duas por ano, vamos tentar dar esse passo, vamos sustentar uns dois, três anos, depois a gente tenta o outro passo, que é fazer três. E eu acho que esse ano a gente já teria condições de fazer três revistas, sem contar especial. Mas nós vamos manter mais um ano aí, dois, com duas, quem sabe a gente passa para três e o nosso Qualis ainda dá uma subida maior. para isso contamos com a contribuição dos confrades e também de outros pesquisadores que não são associados. Outra questão que nós estamos buscando e teremos já nessa de 2024 é a internacionalização. Nossos confrades do exterior, também outros pesquisadores, já teremos um artigo de um oficial do Exército Português aqui. Então, assim, eu encerro minhas palavras, eu agradeço a atenção e, com muita satisfação, autorizada pelo nosso presidente, nós fazemos aqui o lançamento formal da nossa revista 112 especial. Vamos fazer a foto. Vamos, vamos. Vamos fazer a foto. e, vamos. nosso historiador Gomes para usar a palavra boa tarde a todos mais uma vez é um prazer tê-los a bordo conosco aqui eu gostaria de fazer uma observação aproveitando aí o gancho do Coronel Darós a revista quem for mandar matérias para a revista existe um e-mail específico que é revista arroba ighmb.org.br e qualquer assunto acadêmico tem o ighmb arroba ighmb.org.br o que que acontece estão enviando matérias para a revista e assuntos acadêmicos para o e-mail da presidência e isso aí está sobrecarregando demais o e-mail do nosso presidente então existem esses e-mails justamente como canais de comunicação então diria a todos que anotassem está na nossa página na nossa agenda tem esses e-mails então repetindo a revista é revista arroba ighmb.org.br assuntos acadêmicos e de comunicação social que é com o nosso professor Israel Blaisberg é ighmb arroba ighmb.org.br muito obrigado bom olhando os semblantes de todos eu vejo a alegria de me ver em pé aqui quer dizer que nós estamos encerrando e realmente estamos encerrando mas antes de encerrar eu gostaria de comunicar que o ano passado o instituto iniciou um projeto novo que foi a inserção no nosso meio de um estagiário um estagiário um aluno da Fundação Osório cursando o último período na área de técnico de administração esse jovem Vitor Itaboraí passou conosco três ou quatro meses se não me engano e realmente nos ajudou e muito na organização dos nossos arquivos e General Bergo não sei se o senhor sabe eu tomei conhecimento que esse jovem foi o primeiro colocado no concurso de admissão à Academia de Polícia Militar Dom João VI da nossa Polícia Militar Vitor Itaboraí não vai tacar a pedra em mim não né professor ou não professor Bom senhores como primeiro vice-presidente eu quero lhes apresentar um dilema que está nesse momento ou nós decidimos agora ou não decidimos mais daqui a quatro dias se encerra o prazo da inscrição do Brasil para dois mil e vinte e seis ou vinte e sete para sediar o Congresso Internacional não dá para levar muito conversia não tem que ser aqui ou agora vinte e seis nós estaremos todo mundo que fez a Escola Superior de Guerra sabe a visão do futuro o que é que tem vinte e seis tem o término do governo tem as eleições majoritárias correto então nós teríamos que começar desde já e a preparar desde já e teríamos acima de tudo de saber se contaríamos com o apoio dos devidos departamentos da Marinha do Exército e da Aeronáutica também para nos ajudar a setear jogar tudo no ombro do General Bergo eu acho que é no mínimo deselegante para não dizer covardia nós temos que estar ou é um empreendimento coletivo ou não haverá todos entendemos que a situação de Israel é incômoda carinhosamente falando vai ser muito difícil a Israel sediar todos também conhecemos a capacidade voraz da República Federativa perdão da República Democrática da China então que virá com uma com uma voracidade ampla geral e restrita para sediar o evento e com sem dúvida alguma com recursos só não vai pagar nossas passagens mas fará um evento por certo porque será acima de tudo uma propaganda política do partido para quem vê as manifestações militares de lá sabe como eles são zelosos quanto a isso e acho que não poderíamos deixar portanto de colocar o nosso apoio então eu peço se possível data a ver o senhor presidente senhor secretário coloque já que é uma assembleia geral se esta é uma assembleia geral é uma sessão solene mas se nesta sessão solene desculpe pela assembleia geral precisa sessão solene a maioria aprova ou não e com isso estará disposta ou não a colaborar para a realização do encontro internacional no Brasil em dois mil e vinte e seis ou e vinte e sete ou vinte e sete a ser considerado pela comissão internacional senhor secretário é só isso enquanto nós temos assembleia apenas os associados onerados tem direito a voto e o nosso efetivo aqui de onerados é pouquíssimo ok então presidente eu acho que isso aí tem que ser conduzido pelo senhor não não o final do mês é a decisão a carta eu posso mandar no comecinho eu já estou conversando aqui com o João Ramires eu tinha solicitado uma audiência com o João Richard mas está trocando o João Richard está passando para o João Carlos Machado então eu vou pedir audiência para ele que eu viajo amanhã amanhã eu vou para a grande progressista cidade de Toledo ver os netos que os dois vovós aqui já estão bobinhos saudados dos netos volto no dia cinco então eu vou pedir professor prazer em vê-lo aí muito obrigado nosso parceiro a Liga da Defesa Nacional está aí também sim mas não precisa não é necessariamente não é necessariamente o último dia é de março para abril porque a reunião do full board né Israel que chama lá o conselho está a data marcada não né não eles não marcaram a data mas eu tenho contato com o professor Leonardo eu mando a carta para ele posso mandar uma mensagem eletrônica e depois eu mando a carta mas eu para fazer esta carta eu preciso da formalização eu tenho que ter o apoio no mínimo do DSEX que eu falei então eu vou falar que eu tenho que ter um porque eu não posso sozinho e da nossa marinha também que eu acho que ajuda e da nossa aeronáutica se a DESG quiser entrar no meio também mas é basicamente os órgãos os órgãos governamentais acho que a ESG é muito importante também mas o apoio maior é DSEX e marinha e aeronáutica que estão aqui no Rio de Janeiro tem porque um empreendimento desse envolve principalmente recursos e gente para trabalhar a gente não tem como nós somos todos voluntários trabalho voluntário esse é um problema então a gente vai ter que ter o compromisso de contratar pelo menos umas duas pessoas ou três para durante esses dois anos trabalharem a gente tem a opção de 2026 ou 2027 a gente pode mandar uma carga mas eu vou formalizar isso na semana que vem vou agendar lá com o general Carlos Machado já e depois a gente vê as nossas irmãs aí a Turquia teve um problema um probleminha porque houve um boicote de amigos dos gregos da comissão grega greco-cipriota porque a Chipre metade grega metade turca então houve um boicote de alguns mas tínhamos cento e Israel cento e quarenta e quatro né tínhamos cento e quarenta e poucas pessoas na Turquia Roste na China tinha quantos? mais ou menos não lembra? duzentas é a China na Polônia nessa faixa né cento e cinquenta na ECM o congresso de dois mil e onze foi feito aqui mas foi feito na ECM foi feito na ECM é pago cada participante como nós vamos pagar agora em em Lisboa o participante paga são trezentos euros e mais o hotel mas trezentos euros é muito pouco para a quantidade de despesas nós lá na Turquia nós tivemos a marinha da Turquia deu um banho olha olha a marinha da Turquia nos levou no clube naval você já conhece lá o clube naval de Istambul tanto o naval como o da guarda costeira viu viu de Renan olha a Turquia nos nos mas a gente pagou nós pagamos o a hospedagem a hospedagem eles tem uma vila residencial lá nos deram um apartamento completo cada um ficou num apartamento apartamento tinha tudo tinha de residência mesmo e os deslocamentos e foi mas tinha dessa faixa de 140 aqui na ECM naquele ano de 2011 eu me lembro que foi um milhão que gastaram não foi? fala Ferreira um milhão é quase um milhão então eu participei com o coronel Rocha na organização inicial então ajudando aqui o vice-presidente na colocação que ele fez e lhe ajudando também evidentemente o que ele colocou é saber o seguinte o instituto quer fazer né o instituto apoia a ideia de fazer né então é isso que ele colocou que eu acho que é o principal que a gente saia daqui dizendo ao senhor que o instituto vai fazer o apoio do exército o apoio da marinha e o apoio da aeronáutica do ministério da defesa particularmente vai vir a reboque como aconteceu lá em 2011 o general o general o general o general pegou o não o touro a unha e nós dois eu e o Rocha começamos a trabalhar depois foi ao DSEC depois foi ao ministério da defesa o dinheiro apareceu então o Brasil o Brasil é grande o Brasil pode fazer um apareceu essa oportunidade eu acho que é imperdível tô com o professor Amoedo acho que basta só que o instituto diga presidente faça e aí a coisa acontece quem é contra levanta a mão quem é contra levanta a mão internet alguém da internet é contra levante a mão bom eu vou viajar amanhã e até sexta estarei lá em Toledo com o computador ligado mas tem alguém que vai dizer que vai me autorizar ou não autorizar a fazer a carta é isso aí bom só complementar pra gente encerrar já estamos no final o Gomes falou aqui dos endereços eletrônicos mas tem mais um endereço que foi criado agora que é curso é curso ou cursos curso cursos com s no plural cursos arroba ighmb.org.br tá este endereço eletrônico é para cursos especificamente as nossas atividades acadêmicas bom nós temos agora a inauguração da nossa sala inclusive claro claro vai estar começando com a pós-graduação nós vamos inaugurar eu vou descerrar a placa com o coronel avesso convido quem desejar e é coisinha rápida é subir no 11º andar 11º é só pegar o elevador 11º no saguão quem quiser conhecer as nossas é só chegar lá olhar eu vou descerrar uma placa com o coronel avesso e a gente desce para o nosso café quem quiser ficar aqui já no café já fica alguém quer falar alguma coisa? A convite do professor Pedro Ernesto de São Paulo transmitindo um fraterno abraço do delegado Tonei Duarte Bom deixando o continente europeu e asiático e já solucionada ali a questão de ordem do nosso vice-presidente vamos voltar ao nosso cantinho aqui como eu estava dizendo o nosso estagiário foi o primeiro colocado no concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro um excelente estudante e nos prestou ótimo serviço nós estamos renovando essa parceria general lá atrás por favor Arthur Arthur é o aluno do terceiro ano da Fundação Osório que fará esse estágio comigo durante esse ano antes de encerrar essa cerimônia convidamos os confrades e confreiras para a próxima atividade do nosso instituto que será realizada no dia 2 de abril terça-feira com a palestra cujo tema o nosso diretor acadêmico divulgação acadêmica irá nos divulgar sendo pelo motivo nós temos três palestras que nós estamos na indecisão de qual delas vai colocar mas durante a semana o nosso professor Jael fará a divulgação e informamos também aliás informamos não destacamos a presença do nosso auditório dos nossos confrades professor doutor Guilherme de Andréia Frota sentado aqui à frente e do professor doutor Pedro Ernesto Mariano de Azevedo mais a retaguarda muito obrigado pela presença de todos professor Frota professor Pedro Ernesto informamos associados do nosso instituto que aqueles que desejarem participar do grupo do IGHMB no ambiente WhatsApp devem informar o número de seu telefone por meio de mensagem via celular 21979140055 o presidente do nosso instituto encerrará a presente sessão solene então antes de encerrar reitero agora é só subir o elevador até o 11º que a gente vai quem não conhece ainda para conhecer a nossa sala e o café nosso o nosso café ia ser ali fora mas a chuva então vamos colocar aqui para dentro muito obrigado a todos acompanhem pela internet nós estamos aqui no dia 2 vai ser divulgado então desta forma está encerrada a sessão solene de abertura do ano sociocultural de 2024 agradeço a presença de todos aí confrados confreiras autorizados e a internet também o nosso pessoal que nos acompanhou pela internet muito obrigado a todos não vou citar aqui porque não não dá para ler daqui mas todos sintam-se abraçados uma boa tarde vocês infelizmente não vão poder tomar o café né mas já tivemos o almoço também a confraternização no horário do almoço mas aí no recanto de cada um no celular pode tomar um cafezinho aí imaginando e as nossas portas aqui sempre abertas e agora com o nosso décimo primeiro andar também arrumadinho não está 100% ainda mas está 90% graças ao trabalho lá das nossas bibliotecárias lá muito obrigado e a gente ainda vai prosseguir com isso muito obrigado a todos estão todos convocados para o dia 2 de abril a nossa nova atividade está encerrada a sessão muito obrigado a todos uma boa tarde